O setor privado na Zambésia apoia o governo provincial com diversos bens para o combate e mitigação do novo coronavírus Covid-19. Segundo falou a imprensa no alto da entrega dos bens, Shawal Naparia, presidente do CTA ao nível da Zambésia. 95 baldes com torneira, 29 baldes com torneiras grandes, 12 baldes com torneiras pequenas, 6 pulverizadores, 15 pares de luva, 1 par de galochas, 5 capas de chuva, 200 plásticos pretos, 2 embalagens de javel, 5 pares de óculos e 16 caixas de sabão. Excelência, é mais ou menos esse contributo que o setor privado tem no sentido de apoiar essa situação que o país e a província em particular. Para além dos bens materiais, aqueles empresários entregaram um montante no valor de 12 mil meticais às mãos da secretária do Estado ao nível da província da Zambésia. Portanto, a senhora Valdeira Gotinho, para além de fazer a parte da comissão, ela pessoalmente também comprou alguns bens para poder fazer face a esta situação. Em termos numerários daquilo que nós contribuímos como bem, nós arcançamos 12 mil meticais em dinheiro. Em termos de distributiva, mais ou menos 500 mil meticais. Por seu turno, Judite Faria, secretária do Estado, em jeito de agradecimentos, disse o seguinte. E com este contributo que é muito grande para a nossa província, nós vamos usar de uma boa maneira, vamos ajudar a direção provincial de saúde a escolher o melhor local para afetar e colocar este material. Faria falou-nos mais. Vamos trabalhar com a equipe multissetorial da província para que, de facto, se possa levar todo este material para uma boa colocação, um bom local. E nós sabemos que, neste momento, quais são os locais onde nós mais precisamos. Refira-se que esta oferta faz-se em resposta à solicitação feita pelo governo provincial a quando da proposta da criação da comissão ao nível da província da Zambésia. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil Climani.